Ô, Nailson, você deu o dinheiro da chuteira, muito obrigado, viu, a João aí sobrou, você foi 15 reais que sobrou aí eu comprei uma pito e comprei uma... foi essa pito, que nós não temos, e essas pipocas aí eu vou dar para eles, viu, com o resto do dinheiro pode entregar, gente, pode entregar aqui todo mundo, né? É o pós-treino o pós-treino o pós-treino olha o Márcio está faltando uma chuteira, esse rapaz também não tem, ó joga com tênis, o Márcio não tem, ó o João já ganhou, não foi, Nailson, de São Paulo deixa eu ver aqui esse dia também não tem chuteira tem que poder dar, gente só quem quiser mesmo, ajuda mesmo de coração, que Deus bota no coração de alguém que ajuda esses meninos ele aqui também quando não recebeu? Agradecer a Jesus Cristo e depois o rapaz que deu a chuteira a Nailson e vamos esperar que outros ajudem, né? ele disse que vai dar mais uma chuteira ele, uns colegas dele, só não sei qual é o menino que é muito menino que ele vem aqui, aí eu não sei ele vai dizer na hora foi valeu, gente, tem que todos com Deus valeu, Alexandre se inscreva no canal de Universo, deixa o like a nova a 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 Beleza Que jeito para ver esses vídeos Se inscreve no canal do universo Estão brincando de casco de uns Máximo 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 Deixa eu arrumar uma chuteira para... Deixa eu ver se alguém vê Isso aí, moço, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Isso! É boa! Vamos, vamos! Eu faço uma bola ou outra, por lá de cima Tá, boa, Zão! Deixa eu ver aí, olha Deixa eu ver por aqui, olha Vai em cima Deixa eu ver se eu for 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 Assim, deixa eu ver se eu for Bota a bola no chão, pai Boa 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 Eita, isso é uma brincadeira de cations crudinho Tudo faz boa na mesma traga É só enquanto vai chegando os outros meninos Pra completar os dois time . . . Bora, irmão! Beleza? Beleza? Vai dar na sua posição, viu, galera? Aê, na rede! Chegou, Lê! Não vai nem na bola, não, é? Ô! Deuvindo! Desperte, desperte, Lê. Desperte! Ah, já vem! Já vem... ART damaged Apartw, apartw Ah é! Para vocês ímまim Foi 10 a 10 Pode ir O jogo foi 10 a 10 Aí Vai pros pênaltis Vamos levar pra o goleiro até domingo Vai Eita Aê Esse goleiro tem que ir pra seleção, viu Eita Se inscreva no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem